Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta quarta-feira, já está no ar. E os corpos de dois homens foram encontrados no ramal do Ipiranga, no Jorge Teixeira, Zona Leste. E na Zona Norte, o corpo de um homem foi encontrado. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Bruno. Pois é, dois corpos foram encontrados no porta-malas de um veículo aqui no ramal Ipiranga, no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, na noite desta terça-feira. As vítimas tinham as mãos e os pés amarrados com cordas. O carro modelo Corsa Classic, de cor preta, foi encontrado na área do loteamento João Paulo, por moradores da região. No local não há iluminação pública e há vários sítios e áreas de mata. Apenas uma das vítimas, o dono do veículo, foi identificada. O garçom Ivan Ney Vieira, cidade de 30 anos, foi atingido com mais de 10 disparos de arma de fogo e também com perfurações feitas por arma branca. O irmão dele informou à polícia que o garçom não retornou para casa após a jornada de trabalho. Ele saiu de onde trabalhava e tinha que chegar na casa dele por volta das 7 da noite, mas não chegou. Ele trabalhava num shopping no Parque 10 e, depois do trabalho, sempre ia para o lanche que ele tinha na casa dele, no Gustavo Nascimento. Ele não estava atendendo o telefone, depois ligaram para a família vir até o local do crime. O irmão informou ainda que o garçom não estava sendo ameaçado. Ivan Ney deixou um filho de 14 anos. O outro homem, que estava no porta-malas com o garçom, ainda não foi identificado. Segundo a perícia da Polícia Civil, a dupla foi atingida com disparos de arma de fogo e também foram esfaqueados. Já na Zona Norte, o corpo do mototaxista Alexandro de Souza Guida, de 37 anos, foi encontrado por moradores em uma região de mata, situada na rua 226, no Núcleo 21, na Cidade Nova, no fim da tarde desta terça-feira. Ele estava desaparecido desde a última segunda-feira, quando saiu para trabalhar. Segundo familiares de Alexandro, ele foi visto pela última vez trabalhando como mototaxista no Núcleo 21. A motocicleta dele foi localizada por PMs da rua 43, na comunidade do Amazonino Mendes, no Novo Aleixo, também na Zona Norte. Alexandro era irmão de um policial militar e, para a polícia, o crime tem características de latrocínio, roubo seguido de morte. Ainda segundo familiares da vítima, a motocicleta, em que ele trabalhava, possuía sistema de alarme no motor. Alguns pertences, como a chave de acionamento do alarme e o capacete, foram encontrados próximo ao corpo da vítima. A especializada em homicídios e sequestros deve investigar os casos. Bruno Fonseca, para o Boletim Tempo. Obrigada, Bruno. E a gente continua falando de homicídios. Na noite desta terça-feira, um homem foi executado na Compensa Zona Oeste e uma moradora de rua foi morta no Manoa, na Zona Norte. O repórter Juscelio Paiva tem os detalhes. Bom dia, foi isso mesmo. O crime foi em frente a este salão de beleza na Avenida Oscar Borel. A vítima, o vendedor de carros, Joely Pereira de Souza, conhecido como Chorãozinho, foi executado com pelo menos seis tiros pelo corpo na noite desta terça-feira. De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil, três criminosos em um gol preto pararam aqui na frente do salão e executaram o Joely enquanto ele conversava nesta escada com a esposa dele em frente ao salão da família. De acordo com a polícia, um quarto suspeito estaria dando apoio aos três assassinos em uma motocicleta e também teria fugido aqui do local. O assassinato mobilizou os moradores aqui da área que se aglomeraram na frente do salão. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga este assassinato, mas até o momento não tem nenhuma suspeita sobre autoria e motivação para o crime. Mas esta não foi a única morte ocorrida na noite desta terça-feira aqui na capital. Mais cedo, no Manoa, na zona norte da cidade, uma moradora de rua que ainda não foi identificada foi assassinada com um tiro na cabeça. De acordo com informações repassadas pelos policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária, um casal com uma criança no colo teria cometido o assassinato. Segundo a polícia, a moradora de rua estava em uma praça quando o casal se aproximou e o homem teria efetuado um disparo na cabeça da vítima e em seguida eles teriam fugido do local. A delegacia especializada em homicídios e sequestros também investiga este caso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelia. O número de empréstimos com penhoras aumentou no Brasil. A informação é da Caixa Econômica Federal e o Amazonas foi um dos estados que mais registraram acréscimo. O aumento desse tipo de empréstimo aqui no estado foi acima da média nacional. Tem correlação direta com a crise econômica, mas também pela modalidade de crédito que oportuniza várias pessoas a se reestruturarem financeiramente com uma modalidade de crédito sem burocracia, não há necessidade de pesquisa cadastral e com uma taxa de juros reduzida. Enquanto o país registrou um acréscimo de 11,3% em empréstimos com penhora, o estado do Amazonas teve um aumento de 13,2% se comparado ao mesmo período do ano passado. Agora o valor total de contratos desse tipo aqui no estado chegou a quase 173 milhões de reais. E o Nara faz parte dessa estatística. Ela precisou penhorar uma joia. Foi um alívio na época. Precisei do dinheiro, resolvi e depois vim tirar. Para conseguir o empréstimo com penhora, basta levar a identidade, CPF e comprovante de residência. O valor retirado na caixa depende da avaliação do objeto e do tipo de cliente. Para quem é cliente caixa, especialmente de crédito salário, correntista de crédito salário, pode obter até 100% do valor de avaliação do bem dado em garantia através da modalidade de crédito. Para quem não é cliente, essa cota de empréstimo vai até 85%. Os juros ao mês são de 2,10%. São objetos penhoráveis, joias em ouro, prata, platina, diamante, pérolas, relógios ou canetas de alto valor. Vale ressaltar que semi-joias não podem ser penhoradas. Aqui em Manaus, oito agências fazem esse tipo de empréstimo. Para saber quais são, basta acessar o site caixa.gov.br Representantes da UFAM e do Instituto do Patrimônio Histórico fizeram uma visita técnica na antiga Faculdade de Direito no centro de Manaus. O objetivo foi avaliar a estrutura do prédio para uma futura reforma no local. A ideia surgiu há dois anos, depois da união da Universidade Federal do Amazonas com o movimento Salve Jaqueira. O objetivo é verificar as obras que precisam ser feitas para o prédio histórico voltar a funcionar. Criamos um movimento com todos os regressos de várias gerações para que ele fosse reformado e reutilizado. Porque havia, aparentemente, um risco ou de desabamento ou até de incêndio, devido à situação em que visualmente ele estava. No fim de 2016, foram feitas obras emergenciais na parte externa do patrimônio para evitar danos maiores à estrutura. O próximo passo agora é fazer esse diagnóstico internamente no prédio, para novamente diagnosticar quais são os problemas e quais são as terapias. A partir daí, sim, submeter o projeto à UFAM e fazer executar essas terapias. Depois da reforma, o prédio que já foi a primeira Faculdade de Direito do Brasil pode funcionar como uma biblioteca ou um museu. Mas isso só deve ser decidido depois da conclusão dos trabalhos. Um grupo de gestão de negócios implantou sede em Manaus. Aqui, os trabalhos já geram índices positivos na educação do município. Gestão de negócios para melhorar resultados e metas das mais diferentes empresas. É a atuação do Grupo Aquila, que atua em países como a Suíça, Austrália e Colômbia. No Brasil, a matriz é em Belo Horizonte e Manaus é a primeira expansão do grupo em território nacional. Aqui na capital, os trabalhos já são intensificados no segmento da educação, com índices positivos nas escolas públicas municipais. Conseguimos implementar uma parceria de sucesso, em que a rede municipal de Manaus conseguiu subir 11 posições no ranking oficial do Ministério da Educação. Claro, com protagonismo da rede municipal de Manaus por meio de seus professores e diretores, mas com um pequeno auxílio metodológico nosso em gestão. O diretor técnico diz que o polo industrial foi um dos atrativos para a chegada do grupo em Manaus e destaca que há otimismo em investir na Amazônia. Trazendo para os nossos clientes soluções gerenciais que possam fazer diferença no seu negócio. Estamos aqui em Manaus, exatamente inaugurando a nossa filial para futuros negócios na Amazônia. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. Eu espero você amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri